As sanções, sendo pesadas, estão de certa forma a preparar o nosso futuro. Se nós formos tímidos nas sanções, aquilo que nós estamos a dizer à Rússia é que não gostamos, mas podem continuar a fazer porque, enfim, o prejuízo é pouco. Não pode ser, prejuízo para a Rússia tem de ser muito, mas mesmo muito, e nós sabemos que isso também pode acarretar algum prejuízo para nós, como é evidente, ao nível económico. Mas é um pequeno preço que temos a pagar para a estabilidade e a paz no mundo do futuro. Acho que Portugal deve estar totalmente aberto, mas no quadro da União Europeia, ou seja, isto tem de ser, Portugal deve demonstrar essa abertura no quadro da União Europeia, ou seja, com todos os Estados-membros a mostrarem essa mesma abertura para que possamos todos receber aqueles que quiserem vir para a Europa. Naturalmente não pode haver uns com mais abertura do que outros.